Minha vida fora é um pouco burocrática, mas vamos tentar animar isso aí. Sempre fui muito verdadeiro. Não fui aquele cara que só contei as vitórias. Eu conto as derrotas também. Se você me perguntar sobre alguma derrota minha, eu vou falar com certeza, porque sempre fui muito verdadeiro. Eu nunca imaginei que eu ia ser um jogador de futebol. Eu ia para a escola, sempre fui um bom aluno. Terminei o segundo grau completo. Acho que na minha vida não foi fácil. A história dos jogadores é de bastante... Você deixa de fazer muitas coisas, muita renúncia na sua vida. E o futebol é um funil, mas eu nunca imaginei que eu ia ser um jogador. Minha mãe nunca me deixou faltar nada. Sempre foi bastante regrado, todas as coisas. Ela também é uma mulher muito verdadeira. Quando ela dizia que não tinha, eu nem precisava pedir a segunda vez, porque a gente sabia que as condições não eram das melhores. Meu pai nunca foi tão presente na minha vida. Minha mãe se separou dele quando eu tinha três meses. Minha mãe foi morar com ele em Curitiba, no Santa Catarina, uma cidadezinha do interior. E quando eu tinha três meses de vida, não deu certo o relacionamento. Ela voltou para Curitiba com poucas roupas, tanto minha quanto dela. E meu avô e minha avó, na época, abrigaram ela em casa. E eu fui criado assim a minha infância inteira, mas pela minha mãe. Eu sempre brinco com ela e falo que ela foi minha mãe e meu pai durante boa parte da minha vida. Tem, tenho contato. Hoje eu faço, digamos assim, a minha parte de filho. Independente de qualquer coisa, ele é meu pai. Hoje a gente tem um relacionamento bem melhor do que a gente tinha antigamente. Eu sei que nunca é fácil para um filho entender que o pai não teve presente na sua vida. Mas hoje eu entendo ele, já perdoei ele. E hoje a gente tem um ótimo relacionamento. Eu arrisco a dizer que é até mais presente do que era antigamente. Então, a gente procura perdoar as pessoas e sempre dar uma segunda chance. E ele está indo bem nessa segunda chance. Sabe o que eu falava para a minha mãe? Que eu ia ser lixeiro, cara. Por quê? Porque eu achava bacana os caras pendurados no caminhão. Peguei radeira, a minha infância inteira, eu peguei radeira nos caminhões que passavam lá. Porque eu achava bacana aquilo ali, velho. O cara correndo atrás do caminhão, ficar pendurado. Era até uma... Era... Era um pouquinho radical, né? Um pouco radical aquela situação do que eu vivia e tal. É... Eu brincava com a minha mãe que ia ser lixeira. Mas é a sinceridade de criança. Minha mãe... Minha mãe falava assim que eu respondia de bate-pronto. E isso é... Porque geralmente... Quando você é mais novo, o pai fica perguntando... Ah, o que você vai ser quando você crescer e tal. E eu respondia de bate-pronto aquilo ali porque eu achava bacana. Fora de campo? Não, aqui em casa a... A capitã aqui é outra. É ela que comanda tudo aí. E todo homem que diz que manda em casa é mentiroso. Mentiroso. Lógico, tenho minhas convicções também. Não vou mentir, mas... Mas é ela que... Ela que comanda, né, cara? A gente tinha um amigo em comum. A gente tava numa baladinha lá e... E aí eu saí da... A gente tinha combinado pra... Pra comer um cachorro quente lá depois. E aí eu acabei batendo o carro, cara. E ela tava vindo atrás e ela que me socorreu, velho. E aí, tipo... Ela me ajudou, o guincho, fui pra casa. Ela foi pra casa dela. Na época tinha um orkut, né, cara. Você viu que eu... Que eu não tô contando só as vitórias, cara. Só as derrotas, né? E... E aí... E essa parte agora que eu conheci, ela vai ser mais derrota. Porque... Porque... Aí... Ela me achou lá... Depois mesmo, ela me mandou. Depois mesmo... Você também queria ser o topo do orkut de 200 pessoas. Sempre. E aí, tipo... Eu vi algumas fotos dela e ela... E o vô dela gostava de ir pro Pantanal, cara. Aí eu perguntei pra ela, assim. Daí eu... Um dia lá eu tava... Falei, ó... Tô indo pescar aí e tal, não sei o quê. Joguei a isca pra ela, né? Ela, não... Eu gosto de pescar e tal, não sei o quê. Eu acabei convidando ela, ela foi. Mas... Chegou lá, eu não sabia nem... Nem colocar a isca num anzol, né? Era só pra... Só pra gente marcar o encontro. E a partir daquele momento lá, a gente começou a se ver mais. Começou a se encontrar. Eu sei que tem um monte de gente no vídeo. Vai falar, foi lá só pra pegar na vara. Eu sei que vai ter um monte de gente falando isso aí, mas... Pescou, cara. Só eu, né? Ela, não. Playboyzinha, né? Tinha nojinho de pegar na isca. Mas... Mas, assim, é... Daí, a partir daquele momento, a gente começou a se encontrar mais e começou a... Depois de 20 dias ali, a gente começou a namorar e até hoje aí tamo junto, graças a Deus. Era melhor do que hoje, né, cara? Hoje tá chato, velho. Pô, hoje você posta a tua, você... Pô... Lógico, quebra... Hoje é mais direto, né? É, não. É... É... Isso aqui é... 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 Quebra muito galho, né? WhatsApp. Não sei se pode fazer essas propagandas aí. Pode falar. Pode? WhatsApp, tudo, né, cara? Quebra bastante galho. Hoje você quer resolver um problema rapidinho no WhatsApp, você vai, paga a conta hoje, tudo, pô... Mas naquela época dava mais emoção, né? Pô... Será que ela me deixou uma mensagem offline? Era mais emoção, cara. Vai dizer que não era. Cara, eu gosto de ir na praia, velho. Gosto de ir na praia. Eu vou ali na praia do Flamengo sempre quando eu tenho... Tenho alguma folga, assim, combino com a Drica. Porque a gente também recebe bastante visita, né? É, pra BH ninguém queria ir, né? Agora pra Salvador todo mundo quer vir, né? E aí a gente acaba levando as pessoas nos lugares onde a gente mais gosta, assim, né? As pessoas ficam olhando e perguntam, ah, será que é e tal, não sei o quê, mas... Algumas chegam, né? E a gente procura aí... Porque, assim, ó... Os dias que a gente tem folga é diferente dos demais. Quantos caras tem folga no domingo, a gente tá jogando. Aí na segunda-feira, os caras tem que trabalhar, a gente vai pra praia. Então, a gente procura ir onde tem poucas pessoas, né? Menos pessoas. Mas a gente sempre acaba encontrando e nos lugares que a gente vai, a gente acaba fazendo amizade, né? Com o pessoal e tal. Que cuida do estabelecimento ali que a gente frequenta. Então, mas sempre tira uma fotinha ou outra e a gente procura levar as pessoas que vêm nos visitar nos lugares onde a gente sempre gosta de ir, né? Não, cara, eu procuro não me alimentar muito fora. Nem o acarajé assim, não consigo comer, cara. Não sei por quê. Muito azeite. É. Todo mundo fala que eu tenho que experimentar, que eu vou gostar e tal. É... Vou esperar aí uma melhor oportunidade aí pra eu experimentar. Não vou falar mal porque nunca... Nunca comi. E, infelizmente, eu não posso nem fazer a propaganda, né? Porque não comi ainda. Então, eu tenho as minhas funcionárias aí. A comida é mais leve, né? A comida é mais tranquila. Eu gosto mais de comida simples, né, cara? Tipo, lasanha. Pô, a lasanha é bom demais, cara. Massa e tal pra recuperar depois do jogo. Como muito. Tem gente que diz que baiano é acolhedor. É acolhedor, né? Tem gente que diz que baiano é invasivo. Então, mas... Mas não só aqui, assim, até em BH. Vou contar uma história pra você. Quando eu tava em BH, dois dias que eu tava morando na minha casa, e eu era acostumado a pegar elevador e não dava um dia pra ninguém. Em Curitiba. Então, seja na rua, todo lugar. É com dois dias que eu tava na casa, toca a campainha lá em casa, eu sozinho, né? Aí, uma senhora com um bebê no colo falou assim, ó. Eu tô aqui pra dizer que eu sou tua vizinha aqui. E o que você precisar, eu tô à tua disposição. Seja lá o telefone de padaria, isso e aquilo. Aí, fiquei meio estranho assim, eu falei... Ah, tá bom, eu agradeço, né? Aí, no outro dia, ela trouxe um limão pra mim. Aí, eu falei, vizinha traz limão pro cara, eu falei... Ah, agradeci, no outro dia, bolo. Melhor do que limão, ó. A gente acaba sendo um pouco, é... É carente, né, cara? E o Anderson Barros, que falava pra mim, pô, jogador de futebol é a única classe que tá uma semana junto, já chama o cara pra fazer churraso na casa dele. Nas outras áreas, não é assim. A maioria dos amigos que eu tenho é no futebol, até porque a gente passa mais tempo com eles do que... Às vezes, com a nossa própria família, né, cara? Procuro mais os amigos que fazem churrasco, né? Aqui tem bastante coisa pra se fazer. A galera que vem me visitar gosta do Pelourinho. Ah, eu quero ir lá, quero ir lá, quero... Já fui umas quatro vezes lá. Pô, fui uma vez, boné, óculos, né, um pouco escondendo. Aí, na outra vez, acabei esquecendo, cara. Fui com o... Porque o cabelo moicano chama bastante atenção, né, cara? Tatuagem também, né, do futebol. Aí, fui lá, que eu não conseguia andar lá, velho. É uma foto pra tudo quanto é lá. Dei, Bahia, e Vitória, e não sei o quê, e... Barril, barril dobrado. Já conseguiu pegar essas expressões? Geralmente, é uns palavrões, né? Geralmente, é uns palavrões. Tem uma história aqui, ó. Eu vim jogar com o... Com o Curitiba aqui uma vez, né, cara? Aí, eu tenho... Na época, tinha o Júlio César, o atacante. Jogou no Figueirense, jogou bastante tempo fora do... É, cara, é... Ali no Barradão. Aí, ele tava... Tava aquecendo, aí o cara... O cara deu vitória. É, Júlio César! Seu chifrudo! Aí, beleza. É, Júlio César, você é ruim pra caramba, hein? Não sei o quê. Tá no banco de reserva. É, Júlio César! Sua desgraça! Desgraça, não! Podia ser um chifrudo, ruim. Agora, desgraça, não! Esse é um termo que o baiano... Gosta muito, né, cara? Gosta muito. Gosto bastante de... De assistir séries, essas coisas. Eu e minha esposa... Que série, você gosta muito. Que série, você gosta? O Prison Break... É, é uma besteira que eu vou falar, mas essa série prende você, né? Prende? É. A gente... Prende, prende, tá! Agora que eu... É, também, a matéria de manhã, pô... Só coisa depois do meio-dia. É... Não, é bacana, né, aquela série ali, mas é um pouco meio... É surreal, né, cara? O cara... O cara tem resposta pra tudo, é... Eu não tiro o chapéu pro Michael Scopes. Eu tiro o chapéu pro diretor. Pô, como é que o cara pensou isso aí, cara? O cara ia me enganar, né? Engana o cara que assiste, né? Pô, o diretor é inteligente pra caramba. Ah, do Pablo Escobar, eu gosto. Sou fã desse cara, infelizmente... Infelizmente, é... Não é um exemplo a ser seguido, né? Mas, pô, a história... Quer dizer, eu sou um fã do Wagner Moura, mas... É melhor, cara, mas... Pô, não é um exemplo a ser seguido, assim, mas a história, assim, é... É bacana de você assistir, assim, também pela inteligência do cara, né? Mas com o cara... O traficante, tudo, o cara era muito inteligente, então você acaba... É... Ficando impressionado, não talvez com os crimes que o cara cometeu... Mas sim com a inteligência de... É... Não é só o brasileiro que usa a inteligência pras coisas ruins, né, cara? Os caras também, os caras são fãs, é... Agora, William, e essa história de gato no bairro... O que você acha bonito? Cara, eu... Minha esposa... Minha mãe, cara, minha mãe fala muito... Não vale, não vale... É melhor, cara, minha mãe fala muito, cara... É... Eu corto o cabelo com um cara aqui que ele fica zoando comigo, velho... Fica falando, pô, sua esposa usa lente? Usa lente? Pô, ela usava óculos e tal... É, brincadeira, assim, mas eu acho, cara, que isso aí é... É, ó, brincadeira bacana, né... Mas... Ser gato com o Canu não é mérito nenhum, cara... Aí, pô, ele é um cara... Se eu não me engano, eu acho que é... É de algum time do interior... O cara era feio e gago ainda, cara... O cara gaguejava... Aí eu falei, não, tá tudo errado isso aí... Eu falei, ainda bem que eu saí de primeiro, velho... É você, Canu e Fernando Miguel... Quem é mais bonito? É, eu... A gente fez que tava um concorrento... Eu, com certeza, tinha o Gabriel Xavier... O Pintcher, né... Opa, sou eu, mano... O Canu ficou com moral porque é baiano e tal... Toda hora fazendo vídeo, né... Aí, cara... Eu não, não fiz propaganda nem nada... O Maurício sabe aqui, o Maurício que... Ele também fala do Canu... O Canu é bonito pra caramba... Não... Eu pego a primeira roupa que tem ali... Não sou vaidoso... Lógico... Cuide do cabelo ali... Da barba também porque... Porque tem que cuidar, né... Mas... Vai chegar um momento que... Que eu vou raspar o cabelo ali... Vou acordar e... Não vou precisar fazer nada só... Do Cansei desse... É, Cansei... Do Moicano... Também é... Também é muito do momento, né, cara... Do... De... É... Como é que é que fala? É... É a moda, né, cara... Ah, tá na moda isso aqui... Pode ver... Hoje todo mundo usa barba... Hoje todo mundo vai... Tem... Se você quiser tomar uma... Uma cervejinha... Um refrigerante... Um café... Tem lá... Massagem, né, cabeça... Olha... É muita frescuragem... Hoje você lava o cabelo... Tem um... Tem um... Um óleo pra barba e tal... Pro bigodinho aqui... Uma serinha pro bigodinho... Você já pensou em deixar o bigodinho... Já deixei, cara... Já deixei... Não, não só o bigodinho... Mas eu tinha aqui, ó... É... Agora eu lembrei... Tudo isso aí que eu tô falando... Que é frescuragem... Eu tenho... Eu tenho... Obrigado.